Ei, você! Você já conhece o Shopping Virtual FG Variedades Pra Você? Esse é o gigantesco internet FG Variedades Pra Você Shopping Virtual Você nunca viu igual, eu digo com toda certeza Se você explorar a quantidade de links que tem lá, com certeza você não vai resistir Você vai comprar alguma coisa, porque o nosso shopping é com muitas variedades em produtos Por isso que o nome é FG Variedades Pra Você Shopping Virtual Se você não conhece, se quer acessar com mais facilidade, vá à nossa página do Instagram FG, o seu divulgador digital Lá no link da Bill, clicando você vai acessar muitas e muitas opções de compras Muito obrigado, são muitos sites nacionais e internacionais, lojas online, muita coisa virtual te espera lá